Todo mundo pedindo pra eu postar o rosto sem filtro, tá aí ó, sem filtro nenhum, o rosto, tá? Sem filtro, para vocês, sem filtro, tá? Oi amor, eu sumi, né? Então, é porque foram tantas emoções, imagina, aquela festa da Cacá, ela tocou nove horas, né, junto com os outros DJs, mas nós ficamos lá nove horas, aí eu saí de lá, vocês sabem, eu tenho 67, mas mesmo se ele fosse uma menininha, não ia aguentar muito, né? Fiquei acabada, quer dizer, a gente voltou no domingo sem dormir, na segunda-feira eu tava o pó da rabiola, menino, vocês não estão entendendo, e ainda pro senhor com essa gripe, fiquei toda estragadinha, aí dei a desaparecidinha, porque dei a dormida, fiquei com os cachorros, né, mas agora eu tô recuperada, e vamos que vamos, né? Cada vez que eu faço a maquiagem, que eu tô de cara com essa minha cara, eu fico tão feliz, gente. Uau!